Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Magazine Luiza. É, o novo cartão do Magazine Luiza Mastercard Internacional Variante Gold. É, o seu cartão ouro do Magazine Luiza passa a partir de agora ser variante Gold Internacional. Todos os benefícios da Mastercard e também do Magazine Luiza. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Minha gente, o Magazine Luiza lançou o seu cartão agora Gold Internacional pela Mastercard. Os clientes ouro passam a ser agora clientes Gold Mastercard. É, você pode pedir o seu cartão no Magazine Luiza, em qualquer loja do Magazine Luiza que já tenha, no caso, a máquina de emissão do cartão e senha. O cartão sai na hora, você vai lá na loja, é aprovado. Este cartão ouro, ele vai sair na hora na máquina do Magazine Luiza com a bandeira Mastercard e já com senha. Você terá o cartão na mão e já vai poder usar o cartão na hora. É uma novidade do Magazine Luiza e o nosso canal traz em primeiríssima mão pra vocês aqui do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Gente, que maravilha, né? O cartão agora, ele é sem anuidade nenhuma. Você não irá pagar nenhuma anuidade no cartão ouro do Magazine Luiza. Variante Gold Internacional. Só lembrando, mais uma vez, que você faz o cadastro, é aprovado, sai com o cartão na hora e senha. Você não vai receber na sua casa, porque já sai com ele pra poder usar. É isso mesmo, você pega o cartão na hora. Novidade, hein? Com este cartão, você pode comprar em sites nacionais, sites internacionais e em todas as lojas e aplicativos que aceitam, então, a bandeira Mastercard. Com este cartão, você tem ofertas exclusivas nas lojas do Magazine Luiza. Possibilidade de parcelar suas compras em até 24 vezes, sem juros. O que? É, você pode parcelar suas compras em até 24 vezes, sem juros, quando o Magazine Luiza anunciar a oferta nesta promoção. Não possui taxa de adesão. Não existe multa de fidelidade ao cartão. Sem cobrança de anuidade. É isso mesmo. É de graça o cartão. A segunda via do cartão, caso você necessite, é de graça também. Você pode solicitar até 4 cartões adicionais, junto com o seu cartão titular. Com este cartão também, você pode fazer empréstimo pessoal, fazer saque nos caixas 24 horas e também nos caixas eletrônicos do Itaú. Este cartão, o Gold Internacional Mastercard, você não pode solicitar ele em sites. É direto nas lojas do Magazine Luiza, com a sua digital. O Magazine Luiza lançou também o cartão versão Platinum. É, você tem aí o cartão Platinum do Magazine Luiza. Você pode solicitar esse cartão também, na variante Platinum. Porém, o Platinum você vai pagar a anuidade. O cartão Platinum do Magazine Luiza é 12 parcelas de R$9,99. Uma das menores anuidades de um cartão Platinum no Brasil. Além de todos os benefícios que eu falei do Gold, também converte para o Platinum. Você pode gerar cartão virtual também com os cartões do Magazine Luiza. Os cartões do Magazine Luiza são controlados pelo Itaú, pelos cartões Itaú Card. Pois é, está aí as novidades dos cartões do Magazine Luiza. Você pode pegar aí o cartão Gold sem anuidade. Esse que eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Esse cartão, ele é o Gold Ouro, né? Mastercard Internacional. E a anuidade é grátis. Você pode ir na loja. Você leva apenas o seu IG e o seu CPF. Não precisa comprovar renda. Eles vão ditar os dados lá. Se você tiver uma pontuação suficiente no Score e não tiver nenhuma restrição creditícia, a sua chance de ser aprovado é grande, tá? E conte para mim, assim que você pedir o seu cartão Magazine Luiza Ouro Gold Internacional sem anuidade, você gostou, o limite foi bom? Você conta para mim aqui. Ah, tem mais uma novidade. O limite mínimo desse cartão é R$900. Então, o limite mínimo que pode ser aprovado para você é de R$900. Você já sabe que menos de R$900 você não terá. E você indo nas lojas do Magazine Luiza com RG e CPF, você mostra lá o seu digital, vão colocar no aparelhinho e sendo aprovado, você sai com o cartão na hora. Mastercard Gold do Magazine Luiza. Pode acontecer que uma loja ou outra ainda não tenha instalado a máquina de emissão de cartões. Então, era bom você perguntar antes de ir na loja, na sua cidade, se já está liberando o cartão na hora, nas lojas do Magazine Luiza, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Elison Moreira, um grande abraço. Valmar Leite, um grande abraço. Éder Maia, um grande abraço. Roberto Machado, um grande abraço. Gabriel Menegazi, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.